Essa é a Honda Prix de São José dos Pinhais, uma linda concessionária, super organizada e aqui tem excelentes opções em seminovos. Vem pra cá escolher que eu tenho certeza que você vai fechar um ótimo negócio. Que tal? Megane Grand Tour, Dalton, é isso? Mônica, nós temos essa Megane Grand Tour, revisadíssima, 2008, completa, com câmbio automático, bancos em cor, ela tem os itens da privilégio, R$ 33.900. Olha, só pra você que tá aí assistindo sua tour, R$ 33.900, financia do jeito que você quiser. Agora, quem tá procurando um Civic, olha aí, ó, que show. Civic também, carro da casa, revisado da mesma forma, ele é um 2008 automático, R$ 44.990, 2008, 2008, é imperdível esse carro. Capricha mais esse valor, vai, dá uns descontos. Eu vou conseguir chegar em R$ 44.000 pra cliente do Shop Tour e você tem condições imperdíveis de financiamento nesse carro. Gostei, então vem pra cá, venda das torres. 2531 e o nosso telefone 33808033, Mônica. E aí, Honda Prix, vem.